O canal né, trazendo um vídeo e hoje eu vou tentar jogar um X-Zoo, jogar um verde lendária. Nossa, daqui ainda faltou 4 horas que eu vou pegar só a agenda. Bora, rapaz, arruin, aqui, ô, acho que. Ó, eu gosto de ficar vendo porque já caí com o CHV, meu maior fã. É que eu quero jogar com o CHV. Eu sei jogar com o CHV. Ah não, não foi pra jogar. É, depois eu. Por favor, mano. Nossa, eu sou... Cala a boca, gente. Mentira, você tá gravando eu, né? Tô, por isso que eu tô falando. Cadê? Vamos lá, ó. Cadê? Aí, velho! Ah, tá. Vamos, deixa eu jogar, tá bem? Meu Deus. Meu Deus, fica aqui. Mano, meu Deus, deixa eu jogar assim e olhar pra frente. Que bocinha, ó. Depois eu vou, ó. Por favor. 14! Que suco! Eu vi! Que suco! Meu Deus, viado, aquele cara tomou um bombado! Que bombado! Você viu, né? Deve fazer eu. Nossa, que bombado, velho! Mas que bombado! Pera aí, cara, né? Mas que bombado! Bombado, velho! Bombado, bombado mesmo! Nossa, morreu, né? Vou dar uma bombada. Nossa senhora, eu adorei! Nos, vamos�. Nossa. E aí? os fotógrafos Não, 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 não. É ruim É ruim É ruim Não, tanto faz Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Opa 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 Não, eu quero ver aquela vinha Opa 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 E aí Porra! Mentira, o cara me deu um troço! Vai, vai! Ah, eu tô no choco! Vai dar um choco mesmo ou não? Eu tô no choco! Viu, eu tô no choco! Vai, fica no choco! Hum! Hum! Puta merda! Eu tô no choco! Eu tô no choco! Nossa, eu tô muito lá em cima. Eu tô no choco! Ele tá no choco! Ele fez um pulo e é bom ver pra cima dele Aí sabe que ele lá Oxi E assim precisa de abrir E aí o filho Você pode Muita merda O que é 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 Nossa! Nossa! Vai! Não é doido, pode ser... Pode gritar, viado, que não é doido, é mesmo? Obrigado.